A Camila Rodrigues aqui, a Camila vai falar sobre um programa agora desenrola. O que esse programa desenrola? Você que está com dívidas aí, agora tem uma limitação, né Camila? O valor da dívida e dependendo também de quem é que tem esse crédito a receber, né? Exatamente, Aloares, é assim, esse programa foi lançado pelo governo federal, começou a valer a partir de hoje, são duas faixas. O primeiro, faixa 1, para quem tem até dois salários mínimos, para quem recebe mensalmente até dois salários mínimos e a faixa 2, para quem recebe mensalmente até 20 mil reais. Está valendo a partir de hoje essa faixa 2, ou seja, para quem tem um salário aí de até 20 mil reais por mês, para você ter condições especiais na hora de renegociar suas dívidas bancárias. Ah Camila, mas eu tenho dívida com outras empresas particulares. Aí é outro programa, você tem que acessar diretamente essas empresas particulares. O programa do governo federal diz respeito apenas a dívidas bancárias. Eu vou conversar com o André Braga, que é economista, vai explicar um pouco mais para a gente. A partir de hoje então, essa pessoa que está na faixa 2, que recebe mensalmente até 20 mil reais, ele vai ter uma condição, vamos dizer assim, especial para renegociar essa dívida, e isso diretamente com os bancos. Boa tarde para você. Boa tarde, isso. Cada pessoa vai ter que entrar em contato diretamente com o banco, que ele possui a dívida, e tentar essa renegociação da dívida, e ele pode parcelar isso até 12 vezes. Qual que é a vantagem do programa? É pegar uma redução de taxa de juros, um incentivo para ter uma dívida um pouco mais barata, e parcelar isso em até 12 vezes, e está quitando essa dívida. Agora, isso, contrapartida para o governo federal que está oferecendo isso, ele está oferecendo um incentivo para esse banco, para ampliar o crédito dele, mas exigindo que eles cobrem menos nos juros e nas taxas dessas pessoas que estão endividadas. Isso mesmo. Se você for levar em consideração o cartão de crédito, que é um bom exemplo, o cartão de crédito hoje cobra 400% de juros anual. Então, é uma taxa muito alta. Se você tiver uma possibilidade de fazer um parcelamento disso, com uma taxa mais acessível, você consegue fazer uma redução de dívida e, consequentemente, limpar seu nome de uma forma mais tranquila. Agora, quando a gente fala limpar nome, é limpar nome dessa dívida. Aquela pessoa que tem dívida com banco, dívida com empresa particular, mesmo ela quitando essa com banco, o nome dela vai continuar negativado, porque ela precisa realmente tirar todas as dívidas do nome. Sim. É bom deixar claro que esse programa é apenas para dívidas bancárias. Então, se a pessoa tem dívida com banco A, B, C, ela tem que procurar o banco ou pelos canais de atendimento de cada um, de cada banco em específico, e fazer a sua renegociação com cada banco. Agora, em setembro, começa a valer para a faixa 1, que são essas pessoas que recebem mensalmente até dois salários mínimos. Aí são condições especiais, outras condições para essas pessoas consideradas as pessoas mais carentes. Sim. Inclusive, vai abranger o cadastro único do governo, que é um cadastro para programas especiais, para pessoas que têm uma baixa renda e realmente precisam de algo um pouco mais especial para fazer algum tipo de programa. Agora, tem também, nessa parte do desenrola do programa, as pessoas que têm dívidas que foram negativadas por causa de uma dívida de até R$ 100, esses bancos vão ser obrigados a limpar o nome dessa pessoa, mas a dívida continua lá. Explica para a gente como é que funciona. Sim, a dívida vai permanecer. Essa dívida até R$ 100, ela vai ser impedida de o banco negativar o seu nome por esse valor. Até esse valor. Não quer dizer que você tenha que deixar de pagar o banco. Ninguém vai deixar de pagar o banco. Simplesmente você vai deixar de ter seu nome incluído no sistema de proteção ao crédito. É isso, mas futuramente deve-se pagar a dívida. Só essa dívida não vai poder estar negativando e impedindo de ter novos créditos. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Luares, quem tiver uma dúvida, pode acessar o site do governofederal.com.br que você vai colocar lá o programa Desenrola e lá tem todas as informações referentes a essas duas faixas. Então, quem pode agora é quem está inserido nessa faixa 2, que recebe mensalmente até R$ 20 mil. E a partir de setembro, então, entra essa condição especial para quem recebe até dois salários mínimos ou está inscrito no Cade Único. Volto com você. Camila, e não quer dizer perdão de dívida, né? Só vai sair da lista negra. Mas a conta está lá, tem que pagar a conta. Um dia mais cedo ou mais tarde, tem que pagar a conta. Obrigado, viu, Camila? Um dia mais cedo ou 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 mais cedo